Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, continuando o grande barraco entre Gonçalo Quinas e Jéssica, venho-vos falar agora da parte do Quinas que decidiu reagir àquilo que a Jéssica Nogueira disse nas redes sociais e arrasa por completo Jéssica Nogueira. Então, ele nas suas histórias põe Acabam de mandar um story feito e escrito por uma mentirosa compulsiva, tal como o próprio texto indica. Ainda este fim de semana, tivemos todo o fim de semana com os meus filhos, ontem almoçámos com os meus filhos e com o meu pai, ontem tenho várias testemunhas de nos verem juntos. E super bem, de um momento para o outro surge uma viagem para o Porto que diz que tem que ir com urgência, pois tem de ir registrar a marca, etc. Mas diz-me para eu ficar que vai estar com uma amiga e essa mesma amiga, que essa mesma amiga a vai buscar à estação. Fui eu que a levei à estação, almoçámos juntos e ainda me pediu para irmos juntos na quarta-feira para o Algarve, juntamente com a sua dita amiga. Tudo o que está a dizer, que aconteceu no comboio, etc., perseguida, etc., é tudo falso. E é normal sermos fotografados ou até pedirem-nos fotos hoje em dia. O problema é que ao ter chegado ao Porto, falo com ela ao sair do comboio e diz que vai entrar no carro da amiga, que curiosamente a amiga era o seu ex-namorado, onde foi fotografada a entrar no carro e mandaram para mim essas fotos. Ela, ao saber da existência destas fotos em minha mão, decidiu agora inventar toda esta história, mas tenho provas de tudo, não só disto, como de uma outra história, que inclusive até o áudio tenho, onde mostra bem o calibre da pessoa em questão. Quanto à relação de ter muitos altos e baixos, confirmo, é verdade, depois das viagens a Itália, serem tanto de trabalho como esta. Bom, pessoal, esta foi a afirmação e a reação de Gonçalo Quinas após as palavras de Jéssica Nogueira através das suas histórias. Então ele aproveita e publica umas provas nas suas redes sociais, onde mostra um vídeo de Jéssica Nogueira a patinar, toda feliz e contente, publicando também a data do acontecimento, uns dias antes desta bronca, e publica também uma foto com a Jéssica Nogueira. Antes desta foto, ele diz e como isto, ou seja, referindo-se ao vídeo da Jéssica, existe muito mais, mas vou ficar por aqui, o resto será tratado no devido lugar, insinuando assim que vai entrar por vias legais. E depois publica então a foto abraçada a Jéssica Nogueira, dizendo e esta foto é após os vídeos que coloquei antes, quando fomos almoçar na companhia dos meus filhos e do meu pai. Foto esta tirada pela própria, que demonstra bem a cara de ameaça e de medo da mesma. E eu é que sou o traidor, quando tudo isto se passa ontem e hoje vai ter com o outro. Estas são então as palavras de Gonçalo Quinares em relação a este barraco todo. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.